Música Boas pessoal, daqui é o Tegasinzinho, pessoal desta vez o meu notinho de FIFA 17 Match Day E hoje estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo Romanex E manos, grande jogo hoje que temos, é verdade Barcelona, Real Madrid, já sabem quando o jogo finalizar Não se esqueçam de vir aqui aos comentários e dizer quanto é que o jogo ficou Antes de mais quero avisar que este vídeo nós podemos não ser as pessoas mais animadas no mundo Porque estamos a morrer Os dois, os dois, vocês podem ver que estamos dois tipo Uns doentinhos Tipo, estamos bem doentes, tanto já pode ser jogar, estão a ver, mas estamos super doentes Por isso só ouvirem a tchim e durante o vídeo é perfeitamente normal, espero que compreendam Mas estamos mesmo uns dois tipo fucked up Qualquer das formas, vamos lá arrancar aqui com Match Day Já se sabe se terem FIFA mais barato para PC G2A, para consoles de nosso parecida player Por aí fora, não falta aí, roupa bacana na megaforn Por aí fora, já se sabe, mega likes não para apoiar E vamos ter Pé de papel de tesoura para ficar, neste caso, com o Barcelona Que é o que tem mais rating Não, não é Vai dar ao mesmo, a bem dizer Não é pessoal mesmo Mas pronto, se fazemos com o Barcelona Mas tem a melhor na mesma Pé de papel de tesoura Ei, não, 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 tiveste muito delay, fogo Eu, eu fui 1 de ti primeiro, tiveste delay Não, 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 outra vez, estou a melhor 3, estás a ganhar um 0 Oh! Pé de papel de tesoura Ele vai com o Barcelona na força Pé de papel de tesoura 2-1 Pé de papel de tesoura Foda-se Burrado Ok, bora lá Então não vou de Real Não, não, eu vou de Real Não, não, é, ganhaste e és tu de Real, querias Quero ir com o Ronaldo Fiz propósito É? Ronaldo, Ronaldo Este Ai, ai, é, Ronaldo Mete-se roxo, exatamente Vamos aqui às equipas Mas sigam de jogo Vai ser um jogo que até eu via Mas tem que gravar vídeos Vou-te meter aqui uma equipa, mano Estou a louco E o Real tem que andar aqui Olha, eu sequer preciso mexer, sinceramente Está perfeito Está perfeito, vamos embora, amigo Vou só meter aqui o Munir Neymar, Soares e Messi Munir é o Pema Ai, Jesus, pessoal Ai, Jesus Nem vai ser o ataque do Barcelona Esqueçam É muito forte Olha, olha, olha Eu sou uma bosta Anda, anda Tau Mas porquê que ele se atirou? É oposto Como é que se atira aqui? Olha, bate É bem podre Não, enganei-me, eu sei bater Eu te testo os penaltis a sair aqui Eu sei bater Hum, hum Bem, vamos lá, pessoal Olha, tira isto Primeiro joguinho 2 Dois doentes O que é que vai dar? Olha Tau Oh Neymar, já começas a dar pau Neymar é tanque aqui Oxe, Neymar é tanque Só que não Ele é daqueles que leva tipo Machim Veio da favela, chegou logo Oh, Neymar levou uma comidela Vai modos, vai para o remate Remate E burra Se marcavas logo assim Era para desanimares Era já É, olha Tô a sentir Tô a sentir, pessoal Ui, a bola tá a cair Tá lá o guarda-redes Terce tagging da bosta Terce tagging da bosta Oi, oi, oi Oi, oi, oi Se calhar quase um erro Quase um erro do Ruben Mas não chegou a ser erro Porque se ele tivesse marcado É que teria sido erro Olha, Neymar Neymar quer brincar Mas Pepe não deixa Caraca Pepe é amigo do Ronaldo Não se esqueça, malta Hã? O que também foi? O que é que eu foste dizer na tua vida? Oh! Oh! Ai! Ficou todo zonzo Tá, mas toma O Ronaldo até deu a bola Mesmo tipo Fair play, pessoal É aqui que nós vemos Que o nosso grande português Ronaldo Até fair play a jogar tem Ah, tá parado Aí, ao Messi O Messi já não tem assim tão fair play Virou o loiro Não sei por alma de quem Apareceu-lhe pintar o cabelo Chega aí, ao Messi Vai chovar um panado Ah, meu Deus Diz Com o Teca Oh! Ei! Viste? Só sim, mano Só sim Só sim O Ronaldo já ia com a bola E ele Não, não Vou dar um pau Então, tu deste pau ao Messi Oh, tal Já anda cá a buscar o Messi Olha, corre o Messi Então anda Não, é o Messi Passa agora Esse não é o Messi Tirem a bola, meu Ai, ele deve defender neste FIFA Esquece Corta o Modri de fogo Poderias ter feito ali grande jogada Fazia alto domínio Ponto a pepsicletio Graças Leva-me-o para casa Isto aqui é Pepe, mano Pepe é assim Messi aqui Calma, calma Calma-se Ah, Ronaldo não se deixa ficar É Messi Onde é que tu vinhas? Olha o que é? Olha o que é? Olha o que é? Ah, caralças Ressaltou o Boston Oh, oh, oh Tauas Tauas Ui, que bem Vai para o Cruza O que é? Mas que bem O que é aqui? Não vai, sabe porquê? Ele não quis ir para o Cruza Porque isto faz tudo parte de uma jogada Já vi que sim Faz A jogada é mesmo esta Olha ele só dá Só dá o que? Só dá o que? Quanto é que deste pelo árbitro? Tauas Oh, o que é isso? Carga do ombro O que é isso? Falta o Pucaraças Isso Ei, fodeu Olha aqui na Busquets Olha que ele vai chegar Oh Fora de jogo, meu amigo Esperou que ele tocasse na bola Não foi para tu estar O que é isto? O que se passou? Não, isto foi ali da vantagem há bocado Mas a ti Aconteceu? É o Busquets Podia ter te lixado o outro Agora o Busquets É que foi dos piores que havia para te lixar na tua equipa, meu Como tu é? O Turano É por mais um gancho Turano ou o Gomes? Turano Turano é fixe Fortangos O Gomes também Ei, não Deixa ver Se for faltar-se eu Não, eu até te vou dar a bola What the fuck? Ele estava lesionado no meu ataque Eu... Atinhas a baliza aberta Ele para que está lesionado Fogo, meu Cota disso, que bosta Pá Sabes como é que é, não é? Fogo A baliza não estava aberta Não, já tinhas saído lá com o guarda-redes Não estava aberta Eu antes saí, fechei E o que é que estás ali a fazer com Neymar, mano? Tá, o Neymar hoje não joga Tens de passar para o outro, Ruben, tão fácil Ei, olha o Vale E eles já tinham saído de abel Brincar, pessoal Tá... Isso... Da corte, meu Sim senhor É, foi para mim Eu sabia Ai ai, ia dar alta carrinho sem querer Neymar, lá está ele a querer jogar para o Neymar O Neymar hoje não joga, mano Estás a cheirar a bola Ai Leia da vontade Estás a cheirar a bola Ah, deixa a cheirar Estás Deixa que não babalize Estás Podes continuar aí ao jogo Pau, vê? Tanta coisa para isso Fogo A pressão já era muita Amarelo, tal É, o Marcelo Calma, calma Ei, viste o domínio Esquece Só o domínio e vou dar um golo Mais Tal, grande passo aqui para a retaguarda Para o Pepe Pepe não desilude Pepe é grande besta, mano E é? E é, se tentas fazer alguma cena Levas logo um calhau Do Pepe Um calhau mesmo? Sim, que ele vai mesmo lá fora Buscar uma Pepe Ele já vem com elas nos bolsos E mais Tipo Os calções dele tem bolsos Tipo Diferente dos outros Quer para ter pedra Ele mete nos boxers Acalma, zé É, botão Ele não está a inventar tanto Fogo Já não estou a gostar muito da situação Estás a cansar tanto dos teus jogadores Não sei para quê Eu não estou a cansar Estás a correr atrás da bola Que eu saiba Olha para isto Eu já te disse que Neymar não joga hoje Já te disse que Neymar hoje não joga Já jogou Já fez o trabalho dele Pois já E o Suárez estava ali a ver que o jogador aqui ia trincar Mas que racismo isso Que sai racismo ao Suárez Ah está Está a nossa É sim meus amigos Pressão grande nele Pressão? Não estou a ver pressão nenhuma tua neste jogo Tem calma meu Eu estou-te a dar confiança Depois tal Depois aos 90 tal Já sei Olha o Neymar Falou que tu hoje muito queres jogar com Neymar NEMAR TOU Onde é frango? Neymar Anda Frango Não faz nada o Neymar neste jogo Eu acho que o gol Mas pronto Ai fechou-me Deixa ver Não é preciso Por acaso não sei como é que entrou dali, foda-se. É, não sabes, eu digo que depois queres que te mostre outra vez, é. Não fazes nada neste jogo, esquece. Tem calma, Rune, a bocado começou. Que é a tua vaga de vitórias que eu já não ganhava um... Já não mando como é que se ganha um jogo, pá. Então vamos... A minha passiva daqui a bocado já se ativa. Já se ativa? Vai só para o empate, a tua uma passiva. Para a vitória já não é. Já não é mal, só pá. Olha que isto é um jogo por acaso provável de empate. Real Barça. Vai depender do jogo. Olha, olha. Olha. Oh caraças, meu. Oh mano, e tu... Ainda estavas a festejar o teu golo, já marquei um? Assim é chunga. Olha as minhas despesas a abrir, olha, olha. Olha que autorice, meu. É boa só o nariz. Olha que autorice, velho. Gol de bosta, meu. Pô, alguma foi melhor. Suei, mas todos eles que eu estou por um. Vai, bora lá mano. Olha o Messi. Fica aí já, tauas. Trancada logo. Trancada logo no Messi. É que a tua frente é muito forte mano. Tipo, eu tenho mesmo que deita-los abaixo. Olha lá. É uma frente demasiado forte. 2 OP. Ui, leva vantagem. Calma. Ah, cara. Oh, Navas, fogo. Essa era fácil de não dar. O Navas hoje está a ser nada. Vermelho. Está todo amarelado na tua equipa. Tipo, Modric. Mano, sabes o quê? Que eles curtem amarelo. Amarelo é sol. Curto sol. Porque se tiver chuva estamos como estamos hoje, doentes. Vais buscar. Ah, Estelão Ramos. Grande destaca. Que tal hoje? É assim mesmo, cara. Espanheta mano. Grande palheta. Também gostas? Essa foi grande palheta. Não, tem amarelo para todos aqui. Isto vai ser o jogo. Tomba. Particai-me. Ei, Rodrigues. Não é o Enzema. É o Rodrigues. Pronto, mete o isco. Está-se bem. Está-se bem. Bom, eu lesionei tu um, te unaste no outro. Está-se bem. Está-se bem. Estás cheio de faltas deste jogo hoje. Estás lesionados, amarelos. Vai haver mais faltas que posso de volta. Vou usar porco. Não, isso não. Da minha parte não, mano. Não, não. Não, não. Não sobra. Não deixa. Não deixa fazer nada. Isso. Foi bem. Mas também a defesa toda no Ronaldo não dá. Ah, graças. Olha ele. Sim. Ele empurra o gajo para a baliza, ful. Oh my fucking god, meu. Não dá para sair daqui. Estou. 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 Pepe, meu. Pepe, é só Pepe? Pepe, é só Pepe. Pepe, é só Pepe. É mais. Fogo. Ei, encontro um... Ei, que é isso? Calma, mano. Só fui cumprimentar. Oh meu Deus. GG. Intervalo 1, 1. Está um jogo rinito, sim senhor. Como podemos ver, 4 com a baliza contra 2 do Ruben. 5 com a baliza contra 2. Vou-te meter no banco, Messi. Ei, não é falta, será? Não, não vou porque ganhámos a bala outra vez. Ora Messi, está bem, meu irmão. Obrigado, Dom. É isso. Calma. Oh meu Deus, que passos de bosta que eu estou a fazer hoje. Tau, o Messi mamou ali uma ceninha que ele não viu. Uma ceninha. Mamou uma ceninha ali. Oh, tau. Oh, tau. 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 Oh, tau. Ei, não. Ei, não. Não vai dar nada. Ei, não. Ei, o que é que está a acontecer aqui, pessoal? Não vai dar nada. Se isto for o gol. Não vai dar nada. Se isto for o gol. Ai, se isto era gol. Jesus. Senhores. Ui. Tu, tu, tu. Estava a ver que não meteu um pé, meu. Calma. Dois gais aí a meter o pé. Isto hoje é daqueles jogos que dá mesmo um pico a jogar. Porque são dois grandes times. Tau. Oh. Tau. Oi, oi. Olha aqui a suite. Estás a ver, Ruben? Tau, está ali na frente. Tu nem sequer viste. Olha, está a passar. Oh. 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 Não, isto não foi a porco. Não foi a porco. Não foi a porco. Tigi, bem jogado. Benzema. Aquele que toda a gente critica. Ninguém sabe tirar a bola. O Benzema. Aqueles que todos criticam. Benzema hoje está a jogar, Zés. Já marcou dois golos. Cagado. Estes dois golos queigados que não souberam tirar a bola. Este foi bom. Este foi bom. O primeiro digo. Os meus defes não souberam tirar a bola. Agora este. Olha, olha, olha. Se ela entrar, guarda-redes não soube defender. Não, isso é normal. Então... Agora os defes não souberam tirar a bola. Têm calma, o puro. Estás tão animado há bocado. Então, aqui dentro do lado. Quero ver aí a animação. Me preocupes. Andá lá, a rua. Andá lá. Tu consegues. Marcaste um, depois peço que desanimaste. Peço de marcar um, logo a seguir. Não sei se te lemos. É que não tem tempo de festejar. Estás muito animado. Pois estou. Ai não. E estou a ver que o Benzema quer marcar o terceiro. Estou a sentir, mano. E agora o Benzema marcava os dois também. Nós já acertámos no resultado. Ah pois. Está, hoje corta aí. Eu não quiser. Mano, pé pegando a besta. Está melhor com o Ramos. Penso que será a minha. Meus, não cortam a bola, meu. Se cortar a bola, como é que jogámos? Não corta. Está, acho. Está a pedir. É o Benzema. Não deu. Ui. Quase que ia fazer a parieta sem querer. Ui, isto é perigoso. Isto é muito perigoso. Está a golo, possivelmente. Ah, caralho. Só o teu é que pode. Não, golo meu. Daqui a bocado era isto que eu queria dizer. Ai, até passa por baixo das pernas. Estás a levar com muita pressão em cima já. Estás a levar com muita pressão em cima já. Estás a levar com muita pressão psicológica. What the fuck? Não sabes o que é que é? Ah pois, isto é... Como é que... Não dá em gol. Ah não, é agora, é agora. Brrra! Está... Oh mano, o Nabas também não me está a apanhar nada. Não estou a perceber. O Nabas hoje está muito par. Estou a fazer certo. Tu vais me marcar. Eu não quero entrar. Faz certo. O Nabas está muito péssimo hoje. Não sei o que é que se passa, malta. Mas o Nabas não me parece estar nos seus dias. O outro lançamento... Outro canto, não é? Ah, caralho. Ela será a baliza igual. Eu não estou a sentir muita confiança no Nabas hoje. O gajo quase... Eu acho que todas as bolas nem sequer acarrou nenhuma com a mão. Se castiga. Acho que deixou todas ir. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Já está. A defesa... A minha defesa é... A defesa mete ángulo. Vá, bota a baliza. Bota a baliza. Que Nabas... Passou pela minha defesa toda, meu. Foda-se. Vá a contar isso. Ah, cara. Até se terminou ali um nocego. Olha. Hoje aqui foi bem fácil. Como é que ninguém chega à bola? Aqui era mesmo easy este golo. 3 a 1, pronto. Acho que está fechado o resultado. Em princípio. Fiquei a justiça de me lembrar este jogo. Foda-se. Ele começou este jogo tão animado, mano. Ele começou mesmo animado o jogo. A cena é essa. Ele estava mesmo contento. Até quando marcou... Também foi só 20 segundos. A minha defesa depois não quis, ou o que caralho. Tipo aí, temos de perder. Pô, sei lá. Voltou de contento. Ai, não sei o quê. Mareste perder. Agora ia ganhar. Não sei o quê. A defesa meteu-se toda no meio campo. Sabe porquê. Depois o Benzema teve mais corrida que todos eles. Não sei como. O Benzema foi o Baylor. Ai, Benzema. O Benzema nem a viu esta jogada. Cruzamentos destes. O que é isso? Sei lá. Coisa-se. É a equipa que nunca é, meu. O jogo está feito para tu ganhares. Pô, cuidado. Isto é perigoso. É golo. Não. Não entra, mano. O teu guarda-redes tem mais defesa que os meus. Te garanto. Olha, o meu já fez alguma defesa. Não sei. O meu já fez. Tu reclamas do teu e ainda não apanhou nenhum. O meu, olha, nem tocou-se calhar. Já, já. Uh, isto é perigoso. Gol. Não dá, não queres, meu. É bem, siga a bola para a frente, mano. Cada bola a beleza é gol. Te preocupes, mano. Isso já está a razear agora. Agora já estou a sentir uma pitada de zia. É, mas é uma guarda-redes de bosta. Vem cá, na boa, acontece. Por acaso é uma coisa que eles teriam que investir, mesmo na realidade. Correu bem, eu estou para cá. Estive ali uns ataques fixos. Lembras-te de alguma defesa do meu guarda-redes? Lembro-se, ainda fez. Fora de tangas, ainda fez. Uh, isto é perigoso. 78 minutos. É que ele não pode pelo menos... É lá, Soares. Opa. Não dá, mano. Até o Marcelo ganha de cabeça ao Soares neste jogo. Então, isso. Não faz sentido. De cima, isso. Não deu bem. Foda-se, não correaste bem ele. Estás a brincar comigo? Ele não chegou! A minha defesa parece que está a deixar passar. Claro, caraças. Anda, se for à belize é gol. Olha a guarda-redes. Ai, ai, mano. Era grande a gol, meu. Estava mesmo a rezar. Guarda-redes fixe. Test tagging, por acaso, é uma guarda-redes, atensão. Já vi que sim. Mano, ali no terceiro gol, tipo, tu não tiveste hipótese. Saíste de corredes a partir daí e não tiveste hipótese. Era mesmo fácil. Coupa-leba. Ah, no Ronaldo, tu não fizeste nada neste jogo. Faz um cruzamento, pelo menos. Não baixas a cruzamento. Olha que defesa de bosta! Olha, o remato do Benzema foi melhor, se calhar. Ali, é que isto era gol no certo. Eu nem sei como é que ele falhou. O meu guarda-redes sólte com uma bola para ter um tapete de baliza. Estás a usar que... Até fazem passos artísticos, mas não sei o quê. Depois falha-me aquilo, está bem. Não se pode elogiar a equipa. Ah, vai lá. 88 minutos. Está feito, pessoal. 3-1. Vitóriazinha aqui para o Ski. Boa recuperação. Atenção. Começámos a perder um zero. Ainda fomos ganhar. Ou seja, foi uma boa recuperação, sem dúvida. Opa. Vai falhar. Fogo, meu. Não quero entrar as bolas, mano. Caraças. Ah, caraças. Oh, meu Deus. Parecia, parecia. Vai, acho que está GG quando com o ataque. É, ataquei tanto, meu. Não dá para mais um ataque, ser árbitro. A segunda parte foi toda a minha. Enfilo-me dois bolos. Está GG, está GG. Ser árbitro. Não adia mais a derrota do Ruben. Acho que já está na hora. Não quero, Zé. Não quero, Zé. Não quero, Zé. Então está lá o presa para alguma coisa. Não quero, Zé. Os meus também estavam. Chichi, mano. Foda-se. Total 3-1. Vamos lá ver. É um resultado possível para o Real Madrid. Dois gols de Benzema, um disco. Do gol do Ruben foi do Neymar. Foda-se. Nove remates no total, ambos. Ambos com seis à baliza. Tivemos mais posse de bola. Faltas, eu fiz 18. Ruben no 8. Nossa senhora. Não, isso é tackles. Tipo, consta o caralho. Nem sei, sinceramente. É quanto é o ataque. Olha, shot a cura-se e tivemos o mesmo e passa a cura-se também, praticamente. Ou seja, foi um jogo extremamente ganhido, mas correu melhor para o meu lado. Ruben, espete aí. És um cagão. Malta. Espero que vocês tenham gostado. Grande jogão mesmo. Se gostaram, já sabem. Mega likes são. Fiquem bem. Até logo. Fui.